Bora lá, meu povo! Vamos, gente! Tô animado hoje, hein? Tô super empolgado, treinei o dia inteiro Pra hoje eu vencer a Selma! É! E eu mais ou menos, gente? Eu vou cantar e ela vai cantar Se ela conseguir cantar Eu tô achando que ela não vai nem conseguir cantar Depois que eu cantar isso aqui Eu sou bom de mulher Pelo zap eu me dou bem Tenho quatro em São Paulo Tenho cinco em Belém Se eu contar todas elas A conta passa de cem E agora? Agora sim! Consegue? Pera, eu tô lembrando Ela não vai conseguir, falei Vai! Perdeu, ela perdeu, ela quer cantar? Tu arruma mais de cem Pelo celular pronta No namoro virtual Tem tudo pra levar ponta Esquece a mulher em casa Sai o vizinho Toma conta Não vou tocar Por isso que eu não toco o fim da música pra ti mais Oxi, eu cantei a minha parte Toda vez tu fica zangado, né? Toda vez tu canta a música Tu faz o negócio de vizinho, rapaz Toda vez Ha, 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 ha